Suculência, qualidade e muito sabor das carnes com cortes especiais e também do super buffet da churrascaria Prenda Gaúcha. Atendimento personalizado, cortes pra lá de especiais, carnes premium. Estou falando da churrascaria Prenda Gaúcha e tá aqui ó, esse homem que comanda tudo, Reinaldo. Movimento super grande, né? Super grande, Wagner, graças a Deus, aproveitando essas férias aí da gurizada, né? Então a gente está com preço especial, como você falou, carnes nobre, cortes especial e preço especial também. Pensando nas férias das crianças, eu estou fazendo uma promoção pra esse mês de férias de 21,90 de segunda a sexta. E o bom é que eu não mexi na qualidade, ao contrário, estou sempre inovando, sempre colocando cortes de carne de novo, pra que o cliente se sinta bem, em bom preço, né? E desfrutar disso tudo aí que você falou. A gente viu aqui que a mesa pra se servir, cada vez que a gente vem tem mais e mais produtos, né? Sim, a gente vai colocando mais produto, colocando mais variedade, tanto na parte do sushi, como na parte de salada, carnes. A gente tem que sempre estar inovando, porque churrascaria tem muitas por aí. E a gente tem que dar uma novidade pro cliente, pro cliente ir conhecendo os cortes maravilhosos de carne. Muita bebida e também sobremesa, né? Tem uma sobremesa, uma variedade boa de sobremesa, um carrinho de sobremesa. Fora o creme de papai, que é a especialidade da casa, que é uma sobremesa bem digestiva. E os drinks, aperitivo, completo. Bom, pra você que está aí nos assistindo, então vem aqui pra prenda gaúcha, porque eu recomendo, eu já testei, aprovei e o pessoal vai adorar, né? Com certeza, é só vir conferir com a gente aqui.